Olá Roberto Maranco, eu sou o Stand Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no último episódio dos Morangos Consumos. Este episódio começa com o Santiago a ensinar a Olivia a jogar pádel. Oh God, lá vamos nós com o pádel outra vez. Estás a sentir a minha mão? Sim. Estás a sentir a minha mão na tua mão? Bateu no irmão, está a ensinar a irmã a jogar pádel. Exato. E o irmão desapareceu, há três episódios. E como é que estão a jogar? Miguel e Gabi. Ninguém quer saber. Não, Miguel tem razão, estamos aqui para treinar, não é? Pá, em que cenário é que cabe na cabeça de alguém, vamos olhar apenas para o Miguel. Não, olha, já pá, vamos fazer aqui um joguinho de pádel, então sou eu, não é? É a minha ex-namorada, é o meu ex-amigo e é a gaja com quem eu andei enrolado. Por isso é que acabei com ela, mas ela agora está como ex-amigo. Se tu me dissesses que isto era o início de um filme porno, top, Morangos com açúcar, acho estranho. Nada disto faz sentido nem para a Olivia, que ainda no episódio passado estava toda chateada por causa da cena do beijo, se tem tornado pública e agora está ali toda a amiguinha com o gajo que lhe bateu no irmão. Eu não sei se eu já disse em algum momento, em algum vídeo, que ela está assim com o gajo que bateu no irmão dela. Não... não fez isto... Ela esquece ele, pá. É da boa? Aliás, os personagens dos Morangos esquecem-se. Agora, nós não podemos achar que o Miguel fez isto de propósito, não é? Claro. O Miguel lança a bola, pá, e acerta mime na cara do Santiago. Foi sem querer, pá. Coitado. De propósito, só acreditava se o Miguel fizesse parte dos Novos Vingadores e fosse ocupar o lugar do Hawkeye. O Hawkeye. Em vez de setas ativa bolas. Ténis. Ténis. Com arco e flecha, anda com uma racket paddle. Isso lembrem-se. Sempre que acharem que um herói é ridículo, acreditem que ele pode ficar pior. O Miguel não fez de propósito. Eu vi que não fez. Eu vi que fez. Claro que fez. Claro que fez de propósito. Aliás, olhem ele aqui. Não é? É exatamente igual. Eita, que pontaria. Ai, reparaste quando? Quando tiraste os olhinhos de Bambi do Santiago 2 segundos. Foi aí que percebeste que o Miguel fez de propósito. Oh, Gabi, tivemos só aqui uma dúvida. Então, a menina andava a tentar juntar o Santiago com a Olivia, não é? E agora eles juntaram-se. E agora que a Olivia está caidinha pelo Santiago. Está chateada? Hã? Continuo-se a saber quem é que escreveu esta merda. Eu gostava muito de tomar a droga que quem escreveu isto tomou. Qual é que é o teu problema? Eu sei que tens algo, mas não sei qual é porque eu... E o melhor de tudo isto é que tu tens o Fred ali sugadito a filmar. Mas como se nada fosse. Estava aí todo descobrido no banco. Este gajo é o pior personagem que eu já vi na minha vida. Eu sei que toda a gente adora o personagem dele, mas é tão estúpido, mano. Ninguém me está a ver. Estou só a filmar esta merda. Mas por falar em vídeos filmados à socapa. Estava que nós tínhamos resolvido as coisas e depois vais publicar aquele vídeo. Nós tínhamos o vídeo da Carol. Nós temos o vídeo do Santiago a beijar a Olivia. Neste momento o Fred está a filmar uma discussão. E ninguém percebe que estes vídeos estão a ser filmados. Morangos com açúcar. Onde os atores são uma merda, mas os paparazzi são do caralho. Nisto sai o Santiago da sala. Está bom, escutinho? Não. Não, puto. Estavas a ouvir os gritos, mas eles estavam só a cantar alguns canários. O gajo tem sangue no nariz. Está sempre com o nariz todo fodido. Ah... Não sei. Agora não podes cheirar. Mas que pontaria é esta? Como é que passa-se que é pelo que andaste de alguém? Não foi de propósito, foi. O gajo olhou para ti e disse vou bater aqui esta bolinha e vai direto à cara do gajo. E tu como és burro, ficaste assim. Mano, eu se vi uma bola e vi na minha direcção, se ainda tivesse ali alguma cena à mão para me defender, sei lá, uma puta de uma raquete, ou não? Se calhar não, porque o gajo tem um serviço muito rápido. O gajo... Era impossível alguém defender-se daquela bola. É, o Miguel é um japonês de tênis de mesa. Para ter estes momentos contigo tenho que levar... Oh mano, isto é ridículo. Desculpa, imaginem. É assim, não dá para levar a sério uma série que mete um chaval com um papel todo cheio de sangue na narina. Não dá. Olhem para esta merda. Como é que o gajo leva isto a sério a seguir? Estas na cara para mim tudo bem. Tu querias ainda mais os momentos em que fosse ao Lido levar-te as boas na cara, pá. Vamos embora, sim, senhora. Eu peço imensa desculpa por esta piada até porque está a estragar um momento bastante romântico entre os dois que, aliás, a Olivia até pediu para Santiago repetir. O que disse? Não me vais pedir. Eu disse o que disse. Por favor, diz o que disse. Depois o Santiago tentava beijar a Olivia e não conseguiu. E ela não quis, exato. Pai, é que ele também tentava beijar em alturas mesmo ridículas. Tipo, a menina está toda contente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E ele... O que é que foi isto? Então, mas tu queres que ele repita, mas não o beijas. É que foi demasiado rápido. Não façam isto, meu. Não beijem as pessoas demasiado rápido. Pá, pelo menos deem-lhes tempo para elas rejeitarem. Se elas não saírem do sítio, quer dizer que querem. Percebem? É mais simples. Assim vocês não passam vergonhas. Tipo, aproximem-se devagar. Se não resultar. Não, o Santiago é impecável. Então, metê-lo aqui na friendzone. Está aqui seguradito. Está resolvido. Sim, senhora. E sobretudo não façam isto. O que é? Não pode, não pode, não pode. Mas sabem o que é que fazia algum sentido até ela dizer ao Santiago que não pode? Porque o Santiago bateu no irmão dela. Agora estou lixado porque é assim. Neste momento estamos a gravar com uma lapela. Eu não tenho forma de me afastar do microfone. Ou seja, se eu gritar, gritei. O Rubén vai estar a dizer isto até o final. E neste episódio, vamos ter um turno irritável. Por isso é que o Paddle é tão importante neste episódio. Entra o Colégio da Barra e o Colégio da Mião de Góes. E vemos que a espanholita fica toda contente por estar na equipa de Paddle. Tem que ser, meu. Tem que ser. Estou aqui a fazer o meu papel. Ou por saberes que o teu tio pedófilo te vai visitar no Natal. E entretanto, vemos os espanhóis a falar espanhol. Eu gravei em meio. Muito pouco eu percebo de espanhol. Para quem não acredita, foi isto que me aconteceu. Não sei se sabem que eu e o espanhol, a gente não combina bem. Eu já contei esta aqui algumas vezes, mas vou reforçar. Que a primeira vez que eu tive de fazer um pagamento em Espanha, os gajos viraram-se e foi só... Cambio? O tarjeta? E eu puxo do viso e só digo cartone. Olha. E nisto chega a mãe dos espanhóis. A não sei quem mora. Eu tenho uma história bacana de um amigo. Ou seja, não é uma história minha, mas é a história de um amigo. Um gajo que anda comigo no Karate, é o Nelson. Que em Espanha, basicamente foi ao Starbucks. E no Starbucks eles perguntam o vosso nome, né? Para pôr aí nos copos. E ele disse Nelson. E a senhora... A senhora do Starbucks... Hã? E ele... Nelson! E a senhora... Hã? E ele... Nelson! E a senhora ficou olhar para ele... Não entendo. E depois veio o sobrinho dele, que fala espanhol fluente. Chega lá e diz... Nelson! E ela... Ah! Nelson! E pronto. E fica... Prendo. Lá vem ela. Que estupidez do caralho. É que eles nem sequer se esforçam para perceber português. É ridículo. Eles estão se a cagar. Porque não estão para aturar as merdas da mãe. Eles mudaram de país. Eles não se zangaram com a mãe. Eles não saíram de casa. Mudaram de país. Eu não aceito isto. Por isso vamos deixar os espanhóis de parte e vamos voltar à situação da Olivia, que rejou o Santiago. O vídeo andou a circular. Quem ficou chateada? A Cris. E a Cris ia participar naquele concurso de Reels com a Olivia. Lembram-se? E elas foram expulsas porque fizeram uma tota. Então o que é que a Cris faz? Eu estava pensando... E eu acho que a gente pode unir forças. E eu entro para o grupo de vocês. A Cris tenta juntar-se às Ruby Blue. Isto é um ill-turn. Isto é o maior ill-turn da série. Mas será que elas vão aceitar? É porque a Gabi não quer. Mas diz a Emília... Podes usá-la como motivo para calar os eitas que te acusaram de body-shaming. E tu sabes disso. Pois é. Cá está a Emília com os pilotos. Tem que escalar muita gente. Muita gente. Muita gente. Como é que se cala tanto a boca? Com uma coisa muito grande. Com uma grande arroia. É para o Rubendo. Rica grande. Diz a mesma coisa assim. Grande. Grande. Assim. Sei lá. Rubendo já chega. Borda. Grande. Ficou preso. Lá vão eles. Oi. Entretanto o Miguel vai ter com a Olivia. Oh diabo. Porquê que o Miguel vai ter com a Olivia? Não devia ter tirado aquela bola à cara do Santiago. Oh Miguel. Não tu não ativaste a bola à cara do Santiago. Está bem? Nós não podemos acreditar que tu tens tão boa pontaria para dizer assim. Vou-lhe acertar com a bola na cara e acertar com a bola na cara. O gajo é bom no bolo. Já vi malta a levar com boas de ténis na cara. Já vi malta a levar com boas de futebol na cara. Fogo mais... Bolas de vôlei na cara. Bolas de básica na cara. Quem nunca levou com uma bola de futebol na tromba, malta, desculpem lá, mas não viveu. As minhas bolas na cara nunca foi de propósito. Um destes exemplos foi, não vou dizer qual. Mas isto para dizer, Miguel, eu duvido que você tenha assim tanta pontaria. Todos nós. Mas de certeza que o Miguel também não foi para lá só para se gabar. Ah, eu tenho uma pontaria do caraças. Porquê que o Miguel foi falar com a Olivia? Eu acho que tu estragaste tudo. Eu acho que estragámos tudo. A sério, nos tomates do calvão. Não, não, Olívio. Porque embora o Miguel tenha muita pontaria, não foi ele que pegou na sua língua e apontou-a para dentro do esófago de Santiago. Não, foi a menina sozinha, tá? Pedro Rosas. Eu acho que eu mandaste-te um gestoiro de bola na tua rua. Olha, neste momento estou a gravar o meu vídeo. Ah, como é que vai ser? O vídeo vai ser do caralho? Sim. Malta a ver isto e o caralho. Queres dizer alguma coisa às pessoas que estão a ver este vídeo? Ah, Ruben é um burro. Gosto muito de Pedro Rosas. Pedro Rosas, que atenção, é o meu videógrafo, um incrível videógrafo. Embora a gente denote que está aqui com uma necessidade de falar com os recursos humanos da minha empresa. Que sou eu. Mas o gajo também é todo do Paddle. O gajo é fazer um videozito do Paddle. Ai o Paddle. Ai o Paddle. Olha, vou meter aqui o videozito do rosto. Ai o Paddle. Ai o Paddle. Fazemos aí todo esse gajo. Ai o Paddle. Mas chega aqui aos mamães com o zucco. Estou a jogar Paddle. E eu fico, não. Tu és mesmo burro que mal. Só tenho pena que não tínhamos ficado amigos. Pois é, pá. Realmente eu também tenho muita pena que vocês... As bolas de ping pong até são levezinhas, mano. Por norma. Vocês não tenham ficado amigos, mas eu compro isso. Acaso fiz ténis de mesa. Fiz ténis de mesa. No despertado casal de que eu já vos disse que... Imaginem. Eu joguei num clube de campeões. O clube que formou o Nuno Mendes. Grande jogador internacional. E que joga pela seleção portuguesa. Foi o mesmo clube que me formou a mim no ténis de mesa. Portanto, imaginem. Vocês nem conseguem imaginar o jogador de ténis de mesa que eu sou. Eu até tenho que carregar uma licença comigo. A dizer que eu nem sequer posso jogar ténis de mesa na rua. Com as pessoas. Porque senão... Eu só posso jogar em contextos profissionais. Ao contrário, na situação que deu para ficar amigo... O gajo que bateu no teu irmão, caralho! Porra! É que eu nunca, nunca, nunca me vou fartar dizer isto. Nunca! Faz a tua cena que eu faço a minha. Está bem? Ok. É isso, Miguel. Caga nela. Que ela está a ser burra. Cada um faz a sua cena. Nem que a tua cena seja ficar a chorar porque ela cagou na boca para ficar com o teu ex-amigo que lhe bateu no irmão. Certo. Faz a tua cena, Miguel. Muito bem. Também é. Se isto é para simular a altura do ano em que estamos, é dezembro e elas são de calções. Não é dezembro, Rubén. É dezembro. Estou a gravar de casaco porque estou com frio. No estúdio. Elas estão com calções na rua. Não é dezembro, Rubén. É agosto. E recebe uma mensagem. Ai meu Deus, o que é que é? E desaparece. Que mensagem será esta? Ao setembro. Já vamos descobrir. Porque neste momento nós temos de ir com a Gabi que está no gabinete do pai. Foi um engano? Tu é que vives enganado, pai? Não é? Só pode. Tens aqui uma fotografia da mãe. Como se não a tivesses trocado por uma rinosa qualquer. Eu acho-te incrível. Calma, Gabi. Sinto que a Gabi deve estar um bocadinho chateada. Mas porquê que a Gabi lá foi? Para eu estar a tentar seguir a minha vida em frente. Eu vim vir por pesquisas e uma raquete nova para o pai. Mais valia que o dinheiro para as drogas. Estou a brincar, malta do pádomo, como vocês viram neste vídeo. Hashtag até tenho amigos que são. Mas a Gabi sai dali toda chateada, não sei quê. E com quem é que ela se cruza? Com Miguel. Porquê? Porque aparentemente o pai dela e o pai dele trabalham na mesma clínica. Na mesma clínica. Por uma questão de facilitar a narrativa. Isto até é das merdas que eu mais facilmente aceito em tudo aquilo que o Guiando nos Brancos com Açúcar nos apresentou até agora. Sim. Ah, tu. Estás bem? Não me elam tão bem. Ah, eles vão se comer agora da casa também. O Gabi estás bem mas assim com a mãozinha no ombro. Mãozinha no ombro. Logo. Este gajo não perdeu. Foi salto do papá outra logo. Ia seguir diferente. Cada um faz a sua cena. Foi rotation. A cena dele foi logo ir comer. Quando a tua cena é a Margarida Corsero. Claro. Quero agradecer-te por não teres defendido. Pim, a mãozinha na cintura. Lá está. É sempre bom ter o teu apoio mas já com a mãozinha assim na cintura. Sabe o que é que tu agarras assim? Ou uma gaja que tu andas a comer ou um acordeão. E ele nunca havia o colo do Kim Barreiro. Por isso porque é que estás a agarrar assim? Mesmo? Sempre. Vão-se mamar. Vão-se mamar. Vão-se mamar. Vão-se mamar. Vão-se mamar pelo desaparecimento da Carol. Olhem. Esta mensagem. Relevância zero. É que o tu irmão já está desaparecido há dois ou três episódios. Nunca mais acontece. Tu recebes uma mensagem que diz que é dele na escola e dizes espera aí que eu já respondo que eu tenho mais que fazer à puta da minha vida. Que irmã preocupada. Mas ela responde ao gajo. Preocupada com o irmão. Quem é o culpado? Quem é o culpado? É isso. Pergunta quem é que fez desaparecer a Carol. Não perguntes onde é que ele está. Exato. Está-se a cagar. Se ele está bem. Caga para o teu irmão. O que importa é a Carol. É a Carol. Que apareceu um total de 30 segundos na série até agora. Mas ele mesmo assim respondeu e mandou só uns emojis do anjinho. E a voz off chega lá. Lívia. Um santo. É o Santiago. Nunca ouvido é referir-se o emoji do santo. O emoji do anjinho. Agora o emoji do santinho nunca tinha. E levanta outra questão. O quê? Porque é que ele está a falar em código. Porque foda-se. Agora vamos só fazer aqui uma pausa nisto e vamos ver os espanhóis. Então ela teve uma discussão em espanhol com a mãe. Porque aparentemente a mãe quer que eles sejam cantores. Mas eles não querem ser cantores. Certo. Parar este vídeo do Ruben para vos dizer que a minha react à série dos brancos com açúcar está completa no Patreon. Portanto, se quiserem adquirir, está nos comentários deste vídeo. Obrigado. Daí até se terem inscrito num concurso de talentos a cantar. Porque eu quando não quero fazer uma merda, faço essa merda. Por acaso, às vezes acontece. Às vezes eu tenho de lavar a goiça e também não quero. Está um fome do caralho. Mãos frias. Usa água a queres. Obrigado já também, Pei. Obrigado pelos 37. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado pelos 37, não é? És lindo. Obrigadíssimo. Obrigado. És lindo. O familiar onde os pais e os filhos se deu mal, mas esta aqui nós já tínhamos descoberto antes. Os fugiram de Espanha. Mas se estamos a falar de famílias despidaçadas, Olivia, o teu irmão, pergunta a mais pessoas sobre o teu irmão. Onde é que ele está? Vamos falar sobre Bruno, por favor. Não. Come e cala-te. O putz apareceu ao início dos episódios e dizia a tia continua-se a cagar. E ao emboço ao jantar, olha, podemos falar de um irmão. O gajo que morra para aí. E a tia. Caguei. E ela, realmente, pá, foda-se. Ô Bruno, se tivés a me visto, não voltes. Não vale a pena. Ninguém te quer. E nisto nós vemos o Harry e a voz-off, agora já saiu o nome do manjerico, a chegar à escola. Passa a Zé Maria, o gajo fica a olhar para a Zé Maria e tal. E a voz-off até lhe pergunta, olha lá, mas qual era a ideia com o trio? A voz-off. Que era a ideia do trio? Qual era? Tu estás a buscar com aquele idiota do T-rex? E o gajo não lhe ter respondido ao filho. Era para ficares parecida assim com um alargador. Estás a ver? Uma coisa assim. Acho que foi um desperdício ele não ter respondido isso. Escolta, o gajo fez ali uma fita de sílomo de graças com o Fred, até ouviu um bocadinho a conversa. E até perguntou a Zé Maria, olha lá, conversa esta do T-rex. É, que se tu esclarece-me, T-rex, tu é doci. E o Zé Maria, ala, vai ter que capir. Ô Pipa! Queres ir ver a Dua Lipa? Estou a falar com... Arranjei dois bilhetes para a Dua Lipa. Um manjerico do outro, mas um manjerico lá de baixo. E a Pipa... Ai, eu não sei, não sei. Zé Maria, eu sei. Eu vou contigo ver a Dua Lipa. Se é para ir ver a Dua Lipa, a gente vai ver a Dua Lipa. Juntos. Até te posso dar a mão. Não venha a Zé vestido de T-rex. E neste dia, o Olívio está na escola. O Santiago sente que o Olívio está esquisito. É lá por causa da cena do Santinho e não sei o quê. Pergunta o que é que se passa, o que é que se passa. Está tudo bem? Sim. Porquê que estás estranha? Eu não estou estranha. Ah, mas o Miguel disse tal uma coisa, não disse nada. Estão ali num bate-boca. E o gajo diz, pá, mas também o Miguel não tem moral para nada. E diz ao Olívio. Ele não tem moral nenhuma para falar. Ele tem moral para fazer o quê? O Miguel tem moral para fazer o quê quiser. E assim que ela desiste, passa o Miguel e ele vai vir lá atrás. Aparece o Miguel? Pois tem, pois tem. Digo-te já. Ai, o Miguel, eu não sei, não sei. É, é para cagar. É, pum, dia a seguir. Já está lá. Tem uma gaja bem boa. Isto é um gajo com moral. Isto é um gajo com moral, não perdeu tempo. Está difícil. Para o Olívio abrir a cabeça. Abre a cabeça. Abre o olho. Ela é que não está bem na cabeça. Mas não está mesmo bem na cabeça. Eu não percebi bem na cabeça. Eu não percebi bem na cabeça. Porque ela dá uma cabeça de emoji. E ela vê o Santiago com a cabeça de emoji. Porque ela, ah, o emoji do Santinho no Santiago. Ah, é assim que eu não digas isso. No meu caso, se tivesse algum emoji seria este. Conceituoso. Não me fica mal. Esta foi só para alguns. Esta foi só para um grupo de malta que está a ver isto num sítio muito específico. Estou cá para vocês. Estou cá para vocês. E nisto, a Olívia recebe uma mensagem. Para procurar o Edgar Medeiros. Quem é esse? Ela arranca e vai procurar o Edgar Medeiros. A minha dúvida é... Quem é o Edgar Medeiros? Não sei. Quem é esse gajo? Eu sei. Nisto. Vemos também a malta depois de lá. Como é que ela sabe o nome do segurança? Ninguém sabe os nomes dos seguranças da escola. Ninguém. Quem é o Edgar Medeiros? Vai procurar o segurança da escola? Não. Vai procurar Edgar Medeiros. Está aqui fora e tal. Parece aquele... O Raul Meirelles. Ou como é que... Aqueles gajos do RP nos disseram para ir à procura dele e nunca mais o encontrámos. É tão estúpido. É ridículo o JP. Como é que é a matura? Parece um Rambo. Como é que vai fazer uma grande merda? Ao invés de ir jogar Paddle. E eles ficam... Olha para estes gajos. Nem me parece que jogam Paddle. Não. É que eu não entendo bem esta cara de fodido. É que isto desmonta-se rápido. Porque eles chegam... Segura numa raqueta e está feito. Bora lá. Bora. Não consigo levar isto a sério, pessoal. Já dizia à Bernardina. É seguro dizer que nada me faria ver um jogo de Paddle. E agora é meio episódio do Paddle, malta. Ok. Uma coisa ou outra me faria ver um jogo de Paddle. Mas ainda assim eu não acho que isto faça o mínimo sentido. Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Tu começas a perceber que há alguma movimentação lá atrás que é o quê? Sem vergonha. Os dois estão informados. Pá. Vai haver um teste anti-doping num campeonato inter-escolas de Paddle. É fantástico. Um teste anti-doping num campeonato inter-escolas de Paddle. Uma série de técnicos que saíram do seu local de trabalho a dizer vamos fazer uma verificação se algum atleta de duas escolas secundárias num campeonato inter-escolas se dopou para ganhar um campeonato de Paddle. Só na minha cabeça é que isto é burro. O que é que escreveu esta merda, pá? Vamos controlar os ânimos. Como assim está aí a imprensa? Como é que vai haver... Teste anti-doping já é estúpido. Está aqui a imprensa. São duas escolas secundárias. Que imprensa é que está aí? A imprensa para Martino Moreno. Também está aí de todo lado. Deve estar aqui. Se eu desvirar uma cadeira está aqui a CMTV. Mas pronto. Vão fazer os testes anti-doping que é para ver se algum deles fez batota. Num campeonato em que no final podem ganhar uma Sanjumista e um Small. Isto é mesmo... pronto. Olha aí, genhoca! A Puri trocou os frascos. A Puri está dopada. Bem, porra... O campeonato da vida dela. E o Miguel descobriu que ela fez batota e confundou... Esta merda, esta série é fantástica. Um colégio no meio desta discussão. Em cada altura o Miguel começa a ganhar um sotaque dela. É assim que faz? Não é assim que faz. É mentira? Eu acho que deve ser gente discutir com uma espanhola. Só para ganhar um sotaque. É mentira? É mentira sim senhor. É-se mentira! Tem um jeito aqui ao tornozelo e... Entretanto o colégio da Barra que chega à final diz pá, vamos meter a Puri e o Miguel a representar o colégio da Barra na final e o Miguel diz desculpe lá... Eu não quero. Se desculpe lá... Homem honesto. Nós vamos ter a substituir o Miguel... A substituir o Miguel... A substituir o Miguel... Vamos ter... A substituir o Miguel... Como assim eles estão a fazer uma conferência de imprensa sobre isto? E como assim a mãe dos espanhóis está lá e interrompe uma conferência de imprensa sobre um campeonato de pádel inter-escolas para falar do lançamento de uma música dela que vai envolver os filhos? Vou fazer minha próxima gira e vai ser seu primeiro debut musical. Foda-se! Olha! Foda-se! Vamos para uma coisa mais interessante. Mais estupido. As Ruby Blue desceram para terceiro lugar no concurso de talento. As Ruby Blue desceram para terceiro lugar. Solução? Precisam de uma ajuda de peso. Cris! Olá! Tudo bem Cris? Sim. É de peso. E a Cris está muito chateada com ela. É certo. Eu nas Ruby Blue. Sim. Mas ainda hoje de manhã Cris foste tu quem foi ter com elas a dizer que queria fazer parte das Ruby Blue. Eu não sei. Por favor. Eu nas Ruby Blue. Foi ideia tua! Cris! Oi! Estava a ouvir? Menos tempo para comer e mais tempo para lembrar. Foi ideia tua! Elas dizem. Não sei. Depois vão ter contigo. Como é que é? Queres vir para a Ruby Blue? E tu. Não é Ruby Blue. Não é Ruby Blue. Só lhe faltou dizer. Que ideia de gênio. Queria ser uma boa de me convidar para a Ruby Blue. Entretanto, a Pipa e a Luana estão na praia e vêem o Miguel a surfar. E elas até ficam. Mas ele saiu do campeonato de paddle porque estava uma goada e agora está a surfar. Miguel desistiu do torneio de paddle porque se tinha lesionado. E agora vem para a praia surfar. Sim. Ele não é bom a esconder coisas. Ele é estúpido. Convida-me para um date. Como é que é a habit? Miguel? José Maria. Não é bem um date, Pipa. Não é bem um date. Ele convidou a menina para ir ver a Dua Lipa. Não é bem um date. É tipo um acontecimento épico. Qualquer pessoa que me convide para ir ver a Dua Lipa eu aceito. E não vou num date. Não. Vou ver a Dua Lipa. Por acaso com alguém ao lado. Mas a Dua Lipa sobrepõe-se a isso. Ele não sabe que tu só gostas de mulheres. E sabes porquê? Porque tu ainda não tiveste coragem que te assumiste. É isso, Luana. Diz a verdade a toda a gente. Por isso a Luana arrancou-a do areal. Foi à esplanada até com o Zé Maria e disse-lhe que são um casal. Foi isso que aconteceu, certo? Como é que eu estou a pensar? Não gostas de partilhar? É que eu também não. Puta, isto não quer dizer porra nenhuma. Neste momento o Zé Maria deve ter ficado confuso como o caralho. Porque o Zé Maria não sabe que elas se comem. Ah, Luana. Por isso. Para a próxima eu explico as merdas como deve ser. Porque no fundo tu também não explicaste porra nenhuma. E coitado do Zé Maria. Ainda para mais estava numa situação dramática. Que estupidez. É o final da tosta. Ele não acaba a tosta. Sequer base. E vai à casa da Vosov. Chega à casa da Vosov. Vê um caderno. Sobre o crime. O diário do crime da Caroline. Porque foda-se, não é? Ela tem um diário. Mano, que perdiça do caralho esta série, juros. Sobre o crime da... Ai, meu Deus. O que a gente tem de aceitar para conseguir ver esta merda. Com brilhantes. Já chegaste. Esta menina vai sair de casa e vai entregar isto à PJ. Este diário. Boa piada para aligerar a tensão. Já que no outro dia talvez aligeravam a tesão. Agora aligeram-se outra coisa. Zé Maria foi lá, sim senhora, mas confrontou a Vosov com uma pergunta. Porque é que me convidaste para curtir contigo e com o Harry? Porque é que eu te convidei? Sim. Agora é que pergunta. Na festa? Não perguntou. No dia a seguir? Também não. Não perguntou. Depois de pinarem? Antes de pinarem? Enquanto pinavam? Há malta que tem conversas enquanto pina. Não perguntou. Deixa passar. E depois lembra-se. Olha lá. Porquê é que me convidaram? Claro. E ela desvaloriza a pergunta e até lhe dá o toque do pá. É assim. Eu agora estou com o Harry. Tu fica com quem tu quiseres. Vai lá a tua vida. E não nos chatees. E podes ficar com quem tu quiseres. Não é bom? Adeus T-Rex. 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 Eu queria só perguntar. Isto foi de uma olhada nos tomates? Eu fico tão triste por esta minha ideia. Aquela é boa atriz, meu. É mesmo. Olha, na minha casinha eu vi o filme. Por acaso tenho que ainda fazer o vídeo. Para dar a minha opinião sobre o filme. Mas eu vi o filme. E ela dá-lhe muito, meu. Ela dá-lhe mesmo muito no filme. Está mesmo bacana a cena dela. Está mesmo bacana. E... E pá... E foda-se nesta série. Não sei o que é que aconteceu. Parece que se perdeu. Olhada nos tomates. Um gajo que está assim com as mãos. Está assim. Aí pegou um couro. Ela dá-lhe bem, meu. É fixe. E continua nesta posição. Mas eu é o Homelander. Para aguentar esta merda. O que é que se passou? Olhada nos tomates. Só estava no celular. Noutra nota. Não sei se já está. Mas vai estar. Na casa dele. Só para lhe dizer. Oh! Nem sabes. O meu namorado é meu. Joelhada nos tomates. E agora vai-te embora. Coitado de Zé Maria. O segurança disse que viu o Santiago com a Carol na casa de banho. Mas aquilo era uma festa. Que estava imensa. A gente a entrar e assim. Ok. Nós já descobrimos que a Olivia foi falar. Aparentemente ao Edgar devia ser o segurança. O segurança diz que viu o Santiago com a Carol na casa de banho. Mas afinal o teu irmão já tinha confirmado que tinha estado na casa de banho com a Carol. Por isso. Porra. A miúda é uma gaja ou é um orinol porque toda a gente está a usar na casa de banho. E segundo. Onde é que está o teu irmão? Para de trocar mensagens com alguém que diz que é o teu irmão desaparecido. Sem tu perguntares. Mano. Onde estás? Foda-se. Foda-se. O Olivia manda mensagem ao Santiago a dizer que sabe o que ele fez à Carol. E a dizer para ele aparecer no moinho velho. Será que ele vai aparecer? Ninguém sabe. Pois. Vamos ter de aguardar até o final deste episódio. Reparem. E vamos ver a cena mais real deste episódio. A final do Torneio de Paddle. 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 Lá está. Ninguém sabe dizer bem esta merda. Paddle, paddle é uma merda. Se ele tivesse dito. Sejam bem-vindos ao campeonato da merda. Também dado. Neste momento tenho uma série de jogadores de paddle super chateados comigo. E o que é que vocês me vão fazer? A tirar boas acaba com uma outra? É pá... Isto é um cenário tão irrealista. Fumar drogas e ficar sentado. Onde é que isto acontece? E no final, come os chocolates. Foda-se. Se tu me perguntares. Queres-te no par e ir jogar paddle? Ou fumar uma e comer um Big Mac? Sim senhora. E pede mais um rap com queijo que eu gosto de comer no fim. Cubo sobre a mesa. E entretanto, a miúda sentiu-se mal. E nós vemos o espanhol aí. Mas já está porreira. Ela foi para o hospital, Rubén. Tu lo sabes. Primeiro eu queria só dizer se esta merda dá a volta. Quando é que ele chegou à conclusão que ela ficou bem? No Miguel ter culpa, da outra se ter dopado e se ter sentido mal, eu morro aqui. Esta não é a primeira vez que minha irmã faz isto. Ah, ok. Ou seja, no fundo, o espanhol foi ter com o Miguel só numa de lhe dizer é normal, a minha irmã já fez esta merda antes. É uma estúpida ela. Foda-se, mãe. O quê? Pá. Foi a tua irmã que fez merda. Exato. Foi a tua irmã que fez merda. Eu não sei o que é que esta malta tem tudo contra o Miguel. A malta chateia-se com o Miguel sem culpa nenhuma. Exato. Sem culpa nenhuma. Então ela dopa-se e a malta chateia-se com o Miguel. É o mesmo. Que eu estou à gordo de nenhum chú e tu viste chatear com o gajo que trabalha no MEC. Tu puta madre! Exato. Qualquer coisa dita em espanhol, qualquer coisa agressiva dita em espanhol, melhora muita coisa. É verdade. Parece que houve narcos de repente. Desenvolvimentos no caso do desaparecimento da Carol. Ainda não lhe ocorreu que nada disto bate certo. Cagando ela para o facto de ter desaparecido outro aluno também daquela escola. E o cabalinho caladinho para não estar ali a denunciar o filho. Até que ela recebe uma mensagem. O culpado vai aparecer no Muinhas da Sete. Qualquer inspetor da PJ pensa neste momento. Recebi uma mensagem a dizer que o culpado vai aparecer no Muinhas da Sete. O que é que eu vou fazer? Vou perceber a legitimidade desta mensagem? Vou tentar perceber se não é um puta trollarme? Não. Ela vai direto ao local. Já usei o descartável para mandar mensagem à policia. Descartável! Eu já tinha visto isso em filmes de ação, filmes de aventura, agora em telenovelas da TVI, telemóveis descartáveis? Vai, isto é uma novidade. Mas a detetive que recebeu a mensagem deve ter olhado para as horas e disse eu ainda tenho tempo para ficar aqui mais um bocado porque não vazou logo no escritório do Crómio. E ainda lhe diz vocês também pararam de procurar? Se calhar é porque vos dá jeito. Porque o que é que eles encontraram, Sara? Apontaram-me o culpado putativo? E eu queria só dizer que putativo era a Carolina. Esta foi fácil. É fácil. A piada foi fácil. Como a Carolina. Esta agora também foi igual. Eu aguentava isto a noite toda, se fosse preciso. Atenção. Tal como com a Carolina. Rubén simpático. Eu vou contar-lhe tudo o que eu sei. Oh diabo. E agora o Crómio vai assumir. Há detetive que foi o filho. Porque o Crómio neste momento está dentro do carro da detetive aí para o moinho. Só que há um rebanho de ovelhas à frente. Atenção. Olha só. Esta série é uma estupidez. Tão grande. Mas tão grande. Onde é que isto é um cenário real? Epá, desculpem-me. Tinha que haver uma ovelhas no meu caminho. Mas foda-se. Epá, foda-se. Porque é que não pode só acontecer uma merda? Vão daqui para aqui. Epá, tem um furo. É mais prático. Daqui para aqui. Mas há um rebanho de ovelhas. E eu sinto que a dada altura eles deviam estar. Epá, deixa ver que ideias é que são chumbadas. Estavam só a mandar para o ar. E na última cena nós vemos o Santiago aí para o moinho de mota. E vem mais alguém ao lado dele de mota. E os gajos estão-se ali quase a picar de mota. A outra mota cruza à frente do Santiago. O Santiago fica fodido. O gajo nem meteu o pisco e nem o caralho podia ter batido. O Santiago olha para ele. Tão, pilhaço. O que foi? Que é uma cena que tu fazes super normalmente. Principalmente quando estás no meio do mato. A ser perseguido para o motar. Paras a mota para tiverem. Desculpa lá, amigo. Você não viu que nós estamos aqui no meio desta terra batida? E quem é que está debaixo do capacete? Não sabemos. Sabemos para a semana. Ou nunca. Não sei. Porque isto é morangues com açúcar. A gente pode não saber nunca. Agora vamos embora que chegamos ao final deste vídeo. Fantástica esta série. Muito obrigado por terem visto este lado. Obrigado o meu Roberto. Subscrevam o canal. E quinta-feira há um novo vídeo aqui no canal. Muito bem. Desta vez sobre Hell's Kitchen. Gostamos muito. Então vá malta. Vá logo. Vá logo. Jesus Christ, mano. Que mau esta série. Que má. Impossível.